Desde a adolescência, sempre eu gostei muito das músicas da Marisa Monte. E à medida que eu fui crescendo, lendo melhor essas letras, estudando filosofia e até conhecendo um certo filósofo bigodudo aí, eu fui percebendo que haviam muito mais camadas nessas músicas que eu, um jovenzinho daquela época, podia imaginar. Você deve estar se perguntando, e Nietzsche com isso? Gente, bem-vindo de volta aos Filosofares. Hoje eu vou compartilhar com vocês cinco músicas da Marisa Monte, que eu faço ligações diretas com a filosofia do Nietzsche. Ah, e a fonte? Vozes da minha cabeça. Sim, são coisas que eu venho pensando durante os últimos anos e que poucas vezes eu compartilhei com alguém, e hoje eu quero compartilhar com vocês. E se você ficar lá, até o final do vídeo também tem uma música extra. Lá pelo ano de 2010, mais ou menos, quando eu estava começando a preparar o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu conheci esse livro aqui, que eu já mostrei outras vezes no canal, chamado Nietzsche Comediante, da Rosana Soares. Lendo o livro na parte que ela está falando da relação entre Lu Salomé e o Nietzsche, e o não que ele recebeu da Lu, ela diz o seguinte, E aí tem uma nota. Quando eu fui olhar essa nota, ela faz a referência direta ao hino à vida da Lu Salomé, e ela faz um comentário que mudou tudo pra mim. Ela fala o seguinte, Esse poema foi recriado por Marisa Monte e Nando Reis. E aí o Bruno, que amava Marisa Monte, falou, Sim, tem muito Nietzsche na música de Marisa Monte. Então, a primeira música que eu vou citar pra vocês é De Mais Ninguém. E o trecho que faz referência ao hino à vida é o seguinte, Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor, eu tenho a minha dor. Essa música é a total compreensão que nenhum término de relacionamento, nenhum ponto final, na verdade, é um ponto final. Porque apesar de pessoas irem, apesar de coisas aparentemente terem terminado, muitas coisas ficam em nós. E isso remete imediatamente àquilo que a Lu Salomé falou junto com o Nietzsche nessa música. Com o amor dos amantes, eu te amo vida extraordinária. Quer chore ou me alegre em ti, seja alegria ou tristeza ou que me dês, eu te amo com tua felicidade e dor. E se me abandonas, sofro sem ti. Com o abraço dos amantes, eu te abraço com todas as minhas forças. E se já não tenho mais teu amor, pois bem, dá-me tua dor. Ou seja, é a filosofia daquele que não tem medo de experimentar a vida como um todo. Não somente aquele que seleciona as partes boas da vida e também dos relacionamentos. Porque apesar de coisas terem seu fim, esses fins também são novos inícios, são novas continuidades. Portanto, quando um amor nos deixa, algo fica. Fica a dor, fica a solidão, fica a tristeza. E a pergunta também que fica, o que a gente faz com aquilo que fica em nós? E é o convite do Nietzsche, claro, de construir ou de afirmar ainda mais a vida a partir daquilo que ficou. A segunda música é a seguinte, Verdade, uma ilusão. E o trecho que eu separei. Verdade, uma ilusão, vinda do coração. Verdade, seu nome é mentira. Essa música é quase que diretamente o que o Nietzsche fala aqui, em sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Quando ele vai desconstruir essa ideia de que a verdade é algo substancial, fundamental, essencial à realidade, portanto, anterior a tudo. Na verdade, o que Nietzsche está dizendo aqui é que a verdade é uma construção. Uma construção de nossa consciência, que precisou olhar para a realidade e organizá-la de uma forma consciente e linguística, porque essa seria a nossa arma. e também uma verdade que foi construída a partir do esquecimento de que a verdade é uma ficção. Aqui mesmo, o Nietzsche diz o seguinte, O que é, pois, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, uma palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente. Ele vai continuar dizendo aqui. Eu gosto muito também quando ele diz que a verdade é uma espécie de objeto que se escondeu na floresta e que se esqueceu que estava lá. E se vive a vida inteira procurando por essa verdade. Então, essa teoria está ali, sim, incutida no trecho quando a Marisa Monte vai cantar que a verdade é uma ilusão. Vinda do nosso coração, dos nossos afetos, da nossa necessidade de se agarrar em alguma coisa. Quando tudo parece ser móvel, transbordar, modificar a todo instante. Essa música, eu tenho certeza, que vocês já viram aqui no canal, no vídeo sobre o amor fat. Lá na introdução, eu cantei um pedacinho que diz o seguinte, Sim, são três letrinhas, todas bonitinhas, fáceis de dizer, ditas por você. E aí continua a letra. Lá no final diz o seguinte, Outras três também representam o não que não fica bem no seu coração. É uma defesa direta à afirmação. Três letrinhas, sim, essas ficam bem no coração. Essas são afirmadoras. Essas são potentes. Outras três também representam o não, que não fica bem no seu coração. Eu acho interessante também que durante a música ela vai dizendo, É minha canção, resto de oração, que fugiu da igreja, não quis mais o vinho, foi tomar cerveja. Ou seja, ainda há aqui uma espécie, na minha visão, nas rosas da minha cabeça, uma espécie de crítica ao cristianismo, como uma religião, ou como um pensamento de negação, como aquele niilista negativo que o Nietzsche criticava, na figura do camelo. E também me veio à memória, obviamente, a citação mais clássica do Nietzsche, sobre o amorfate, que está aqui na Gaia Ciência. E eu vou retomar e ler para vocês mais uma vez. Porque o amorfate é aquele que diz sim. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Tá gostando do vídeo até aqui? Ainda não me achou louco o suficiente? Então tá bom. Vem aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, não deixe também de ativar o sininho das notificações e também não se esqueça de deixar o seu comentário nesse conteúdo novo que a gente está produzindo por aqui. O que você está achando? Qual é a sua música preferida da Marisa Monte? E se você também não gosta dela, pode comentar aqui embaixo. Essa aqui se chama Aconteceu. E obviamente parece que está falando de um término, de um relacionamento. Sim, tem essa vibe meio deprê, né? Algumas músicas da Marisa Monte. Mas na verdade aqui, o que parece ser muito deprê, na verdade é também afirmativo. Preste atenção. Aconteceu o que aconteceu. Foi melhor assim. Estava por um fio. Estava por um tris. Estava já no fim. E ela continua mais à frente. Era o que devia. Quando um descaminho acha o seu desvio. Tudo se alivia. Foi melhor assim. Quando dei por mim, já estava aqui e agora. É uma visão muito afirmativa em relação ao passado. Porque às vezes a gente olha para um evento que a gente teve como negativo, como eu disse agora há pouco, e começa a ressentir esse evento, né? Como seria se fosse diferente? Ah, por que eu não disse de outro jeito? Por que eu me entreguei assim? Ou seja, como uma tentativa de reescrever aquilo que já está feito, aquilo que já está dado. O Nietzsche, ele provoca para que a gente olhe para o passado, se é que muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? Na verdade, ele é um pensamento mais do presente, do agora. Mas quando a gente olha para o passado, a gente olha com duas vertentes. Primeiro, com a vertente do esquecimento. Muitas coisas precisam ser esquecidas. O esquecimento também serve como um catalisador de produção de pensamento e também de vida. Quando você ocupa demais a sua mente com coisas do passado, parece que não sobra nem energia e nem espaço para você pensar e fazer o presente e também construir aquilo que você quer. E um outro movimento que você pode olhar o passado é o movimento de afirmação. As coisas já aconteceram. Então é assim que tinha que acontecer mesmo. Não há o que fazer. Isso, inclusive, é o que aparece aqui no Zaratustra quando ali na sessão da redenção, ele vai dizer o seguinte. Redimir o que passou e transmutar todo foi, ou seja, todo o passado daquilo que aconteceu, em assim eu quis. Apenas isto seria para mim redenção. Ou seja, pegar aquilo que foi e dizer foi assim que aconteceu? Ok, é assim que eu quis. Foi assim que eu esperei que fosse. Mesmo que eu não trabalhei para que isso acontecesse, conscientemente, ou para que eu me esforçasse para que isso acontecesse, na verdade, os meus desejos, as minhas ações, os meus quereres internos às minhas ações, trabalharam para que isso acontecesse. E mesmo que não estivesse no meu controle, porque muito não está sob o nosso controle, então, na verdade, é inevitável que aquilo tivesse acontecido. A próxima é uma bem legal. Eu adoro essa música chamada Diariamente. Ela é tão simples porque ela soa como um receituário. Mas, na verdade, o que ela está dizendo é que as coisas são muito mais simples do que a maneira com que a gente lida com elas. E talvez você vai se lembrar do que eu estou falando. Para calar a boca, rícino. Para lavar a roupa, homo. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré. Para a pantalona, nesga. Para pular a onda, litoral. Para o lápis ter ponta, apontador. E aí, várias coisas do dia a dia como suas possíveis soluções ou possíveis complementações. Eu penso que é mais do que dizer que a vida é simples é também dizer que a vida se faz no fazer. E aí também, várias dessas coisas aqui são soluções até científicas para problemas que a gente tem ou problemas que a gente cria no dia a dia. É aí, então, que a gente passa também a perceber a ciência como uma afirmadora ou como uma potencializadora da vida. Não como a complicadora. As coisas estão aí. Tem coisa para abrir, tem coisa para fechar, tem coisa para caminhar, tem coisa para esperar. E todas essas ideias que ela vai colocando aqui na música são muito próximas daquilo que o Nietzsche fala que são as pequenas coisas. E eu me lembrei de uma citação lá do S. Homo. Essas pequenas coisas, alimentação, lugar, clima, distração, toda a casuística do egoísmo são inconcebivelmente mais importantes do que tudo o que até agora tomou-se como importante. E aqui o que o Nietzsche está dizendo. Essas pequenas coisas, nas palavras dele, são mais importantes. Ele até vai dizer mais à frente do que Deus, do que alma, do que virtude, do que além, do que verdade, do que vida eterna. A vida acontece diariamente. É no pequeno. É no afazer pequeno. É nas resoluções pequenas. São nas criações pequenas também. São nas manifestações pequenas e também potentes que a vida se mostra. Então, não menospreze, por exemplo, um abraço, um olhar, uma mensagem, um cozinhar, um comer, um descansar. Tudo isso é também uma experimentação da vida que se faz no aqui e no agora. E agora, o que você quer saber de verdade? E a parte que eu peguei foi a seguinte. Na verdade, tem muitas partes interessantes, mas vamos lá. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza, não, não desiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Mas à frente ela vai dizer. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Ouve a terra respirar, né? Cada folha que cair, cada nuvem que passar. Ou seja, é também, de novo, aqui, essa atenção às coisas pequenas. Porque parece que, em relação àquilo que eu acabei de dizer na música anterior, isso é o que a gente quer saber de verdade. O que importa são as coisas que tocam a nossa existência diretamente, fisicamente, no corpo. Na nossa existência mais sensorial e afetiva. E não as coisas que a gente prospecta, que a gente coloca no campo das ideias e dos ideais. É aquilo que está fora daqui. E que transforma essa vida num peso. É aqui que eu me lembro do Espírito Livre, que o Nietzsche trabalha, ou apresenta esse conceito muito aqui, no Humano Demasiado Humano 1. Lá no último aforismo, chamado Andarilho, parece muito com essa ideia do vai ser em direção, vai ser livre. Ele vai começar a dizer assim, quem alcançou, em alguma medida, a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra. E não um viajante que se dirige a uma meta final. Pois esta não existe. Ele observará e terá olhos abertos para tudo o quanto realmente sucede no mundo. Por isso, não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular. Ele continua aqui um texto muito bonito. Mas o que está interessante aqui, para a gente conectar a música, é essa ideia de ir sem direção. A música fala, vai sem direção, vai ser livre. E o Nietzsche fala, não tem uma meta final, não tem um objetivo, mas sempre com os olhos abertos para tudo o que realmente acontece no mundo. Mas sem se prender a nada. simplesmente sentindo e também deixando-se afetar pelas coisas e afetando as coisas. E a música fala muito disso, né? Isso é o que você quer saber de verdade. Não é a verdade que você quer saber. Você é um daqueles que gosta muito da filosofia do Nietzsche, mas nunca teve a coragem de começar a estudar? Pois então, chegou-se o momento. Eu estou oferecendo dois cursos aqui no canal. O do Etiomo e o do Crepúsculo dos Ídolos. Quer saber mais sobre esses cursos? Corre, porque as vagas são limitadas. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, antes de me despedir, eu quero agradecer muito aos Filosoffriends que estão aqui apoiando o canal e fazendo com que esse conteúdo seja possível de ser produzido. Agradeço muito esses nomes que estão passando aqui do lado e convido você a ir lá no apoia.se barra filosofares conhecer o nosso projeto, as recompensas que a gente está oferecendo desde o primeiro apoio de apenas R$3. Clica nessa estrelinha que está aparecendo aqui do lado e você vai conhecer muito mais. E você quer receber no seu e-mail um curso gratuito da História da Filosofia Ocidental semanalmente com materiais exclusivos? Sim, é só você assinar a nossa newsletter. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma